Mas nós estávamos falando em reencarnação, né? Então, continua aí, eu estou curioso para saber. E o interessante, quando se trata de reencarnação, como eu estava explicando, dois anos antes, nós começamos a ser preparados para esse retorno. E, durante esse período, as escolhas são feitas por nós. Se tivermos merecimento, teremos escolhas melhores. Teremos escolhas mais nobres. E um fato interessante que sempre me chamou a atenção, se engano, do nosso irmão Rao, é que muitas pessoas têm o hábito de reclamar da família que tem, das dificuldades que passam. Mas, de fato, essas escolhas não foi Deus quem escolheu para você. Foi você que escolheu. Segundo Chico Xavier, ninguém, cigano, erra de endereço. Nós temos os pais que escolhemos e merecemos, a esposa, o esposo, irmãos, filhos, amigos, etc. Porque nós temos a oportunidade de, durante esses dois anos de preparação, com exceção, amigos, apenas da reencarnação compulsória, que é aquela onde você perde o direito de fazer essa escolha, como, por exemplo, espíritos que cometeram muitos crimes, que fizeram muita barbárie com seus irmãos na Terra. Eles pedem esse direito de escolha. Mas os que não assim procederam têm esse direito de escolher. E, portanto, você vai ter como escolha sua, pai, mãe, filhos, esposa, irmãos, etc. E é por essa razão que nós só temos um direito, que é o de agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Sabe, ou seja, quando o cara chega assim num canto, e você se identifica como você já esteve naquele lugar ali, você diz, rapaz, eu já estive aqui. Isso aí é o que? Me explica isso.